Pessoal, depois do vídeo de ontem, vocês pediram como que faz pra instalar essa maravilha aqui, ó. A gente consegue conversar com o computador e pedir pra ele fazer coisas pra gente. Entre no Google e busque pelo canal Inteligência Mil Grau. É simplesmente mágico. A gente sai conversando, o assistente vai clicando na tela, vai fazendo um monte de coisas. E vocês falaram assim, tá Bob, eu não entendi. Eu queria uma coisa um pouco mais fácil de entender o que que tá acontecendo. Como é que eu uso isso? Como é que eu faço a Inteligência Artificial trabalhar pra mim? Entrar no Google e sair pesquisando as coisas que eu quero pesquisar, sem ter que fazer nada. Sem precisar ficar me preocupando e só largar que ela vai, que tá tudo certo e tudo lindo. Bom, nesse vídeo eu vou fazer de uma forma bem simplificada, bem facilitada, pra que você consiga rodar isso no seu computador e consiga entender como que essas coisas funcionam. Tá aqui o nosso resultado funcionando maravilhosamente bem. Com essa ferramenta instalada, você tá pronto pra participar desse mundo da Inteligência Artificial. E começar a fazer as automações do dia a dia. Fazer automações para o trabalho, fazer automações pra uma série de coisas. E ao invés de você se preocupar se alguém vai tirar o seu trabalho, você vai começar a trabalhar junto com ela, explicando o que que é que você quer que ela faça. Então vem comigo, vamos entender o que tá acontecendo. É isso aí, vamos lá. Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocina esse projeto de Inteligência Artificial. Então gente, vamos lá. A gente vai instalar do zero esse tal Computer Use, que é o uso do computador. Então eu vou tentar passar da forma mais simples possível, pra que o máximo de pessoas consiga utilizar. E por isso, vamos direto ao assunto, direto e reto, pra gente não se atrapalhar e não se complicar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai entrar no GitHub da Antropic. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é só você colocar lá. E aqui, traduzindo pro português, é um programa de demonstração justamente pra facilitar o primeiro acesso. Pra que as pessoas entendam mais facilmente o que que tá acontecendo. E ele já dá algumas dicas de segurança. Aqui ó, use uma máquina virtual dedicada a um container com privilégios mínimos para evitar ataques diretos ao sistema ou acidentes. Por que gente? Porque a gente vai fazer uma ferramenta que mexe no computador. Então a gente tem que pensar na segurança. Evite dar a modelo acessos confidenciais como informações de login da conta, para evitar roubos de informação. Então não fica passando o login da sua conta ali, né gente? Limite o acesso à internet a uma lista de domínios permitidos para reduzir a exposição a conteúdo malicioso. Imaginando aqui num cenário de produção, ou imaginando num cenário um pouco mais aberto. Você deixa configurado no seu computador, só pode acessar esse, esse, esse link e trava todo o resto da internet. Peça a um humano para confirmar decisões que podem resultar em consequências significativas no mundo real. Bem como quaisquer tarefas que exijam consentimento afirmativo. Como aceitar cookies, executar transações financeiras ou concordar com termos de serviço. Já entenderam, né gente? Porque essa ferramenta ela consegue clicar em tudo quanto é coisa. Então vamos lá. Coisas importantes. Isso aqui é uma API beta. Isso aqui é um teste beta. Nós estamos testando uma ferramenta de demonstração. E aqui ó, o nosso início rápido é executando o container docker. E é isso aqui mesmo que a gente vai fazer. Super simples. Tá vendo que ele tá falando que tem que ter uma API key aqui, que você pode criar sua chave aqui? Não se preocupa com isso agora. Vamos no que interessa. Eu preciso fazer esse comando aqui ó, docker run. Pra fazer esse comando aqui, eu preciso instalar o docker. A ideia do docker é bem simples. Sempre que você vai fazer uma instalação de algum projeto que roda direto no código. Coisas que demandam uma série de configurações pra funcionar. Você cria um ambiente que ele deixa tudo configuradinho, tudo prontinho pra você rodar. E o docker é o cara que executa esse negócio configuradinho, prontinho pra rodar. Então a Anthropic preparou um ambiente bonitão pra gente usar. E pra usar isso a gente roda através do docker. Eu tô rodando aqui no Windows, então eu tenho duas opções. AMD ou ARM. Se você tiver usando o Windows, é AMD com certeza. ARM é arquitetura de microcontroladores, é um negócio que não tem nada a ver aqui. Pra quem mexe com o Raspberry Pi e o Windows embarcado, que não tem nada a ver. Vai no AMD aqui e confia que é esse mesmo. Por outro lado, se é Mac ou se é Linux, vai na sua, vai no certo. Feito o download, você vai executar esse arquivo docker desktop installer. E quando ele abrir, uma das coisas que vai aparecer é essa configuração aqui. Usa o WSL2 ao invés do Hyper-V. É isso aqui mesmo que você vai fazer. Pode usar o WSL2. O Hyper-V ajuda quando a gente quer visualizar a tela. Mas nesse caso, a tela vai ser virtualizada. E se você quiser um atalho, você coloca. Eu não quero atalho nenhum. Pra mim só tá o WSL2. Se você quiser saber se ele roda o WSL2, você precisa ter ativado esse Windows Subsystem for Linux, que é o próprio WSL. E também essa Virtual Machine Platform, que você vai encontrar aqui nesse Windows Features. Ou se tiver em português, nos recursos do Windows. Você consegue encontrar ele fazendo uma pequena busca rapidinha ali na barra do Start. Por outro lado, se não der problema nenhum, manda ver. É só isso que tem que ser feito. Você dá o OK aqui e agora ele vai instalar o Docker. Vai demorar um pouquinho, porque é um programa relativamente grande. Mas não tem nada de complicado ou complexo em relação a isso. Instalação feita aqui com sucesso. É só dar um close e essa parte tá encerrada. Agora que a gente terminou de instalar o Docker, a gente precisa rodar ele pela primeira vez. A gente procura ele aqui na barra de Start. E vai rodar ele, porque a gente precisa iniciar o Docker. E ele nessa hora vai pedir um termo de aceito aqui, que você vai aceitar. E uma vez que ele aceitou, tá tudo lindo aqui. É só dar skip, skip, skip. E deu certo, ele tá aqui startando o engine do Docker. Depois de iniciado, se você for ver, não tem nenhum container, não tem nenhuma imagem, não tem nenhum volume, não tem nenhum build, não tem nenhum nada. Tá tudo vazio. Pode minimizar isso aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na nossa linha de comando. E agora a gente precisa fazer um detalhe importante. Precisamos acessar como administrador. Não pode ser como usuário comum. Então você clica ali pra rodar como administrador. Se tudo deu certo até aqui, a hora que você digitar Docker menos menos version, vai aparecer a versão do Docker que tá instalada. Fechou? Tamo junto aqui? Então vamos voltar agora pra Anthropic aqui, ó. E aí ele vai passar dois comandos. Um export Anthropic key, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que a gente não vai usar. Eu já vou mostrar por quê. E aqui ao mesmo tempo, ó. Tem um Docker run. Tem esse monte de informação aqui que a gente vai usar. Porém no Windows, se eu passar esse negócio do jeito que tá, a hora que eu colar, vai aparecer tudo errado. Então eu vou colocar aqui o Docker run. Não preciso passar a pay key. Como eu estou no Windows, eu preciso mudar esse $home pra %userprofile, % de novo. Tem que atualizar isso. Redirecionar todas as portas. E por fim, passar o endereço que é onde tá a tal da imagem que a gente vai instalar. Vou deixar esse comando aqui na descrição também. Se tudo der certo agora, é só apertar Enter aqui e ele vai carregar o nosso Docker. E aí ele começa a fazer um monte de download, 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 download. Você só aguarda, gente. Porque agora ele tá começando a fazer o download do que tem que ser feito. E ele já vai instalar e já vai rodar tudo lindão. Ele já tá dando um run e logo, logo já vai começar a funcionar. Depois que ele terminar todo o download, ele vai começar a mandar algumas informações aqui. Que ele fez o download da imagem, que tá subindo com sucesso. Que vai ter o Tint2, o Mutter VNC, nananana. E finalmente ele diz, a demonstração do Computer Use está pronta. E você só tem que acessar agora o localhost 8080 no seu navegador. Isso significa que colocando o localhost já vai aparecer aqui bem certinho. A telinha do computador ali rodando aqui na workspace de testes. E aqui o nosso chat prontinho pra receber a informação. E agora vem aquela parte que eu falei. Entrando aqui, vai aparecer o Antropic API Key aqui que você precisa preencher. Se for o primeiro acesso que você tá fazendo, não vai ter nada preenchido aqui. Então você vai ter que fazer o seguinte. Entra aqui agora sim no Antropic Console. Se você não tem uma conta cadastrada ainda, faz o cadastro da tua conta. Pode fazer tudo em português, com o celular do Brasil. Isso já tá tudo liberado. E você vai dar um Get API Keys aqui. E nesse Get API Keys, você vai dar um Create Key. Coloca o nome da chave, Testando, Cloud e MG. E você pode colocar aqui no padrão e adicionar. E vai dar tudo certo. Ele vai gerar essa chave aqui. Fica tranquilo que eu vou desativar ela depois que eu terminar o vídeo. Mas você fecha aqui. Vai lá pro seu computador e você vai colar ela aqui. Se tudo deu certo, se tá tudo lindo, se tá tudo funcionando. Agora você já pode pedir coisas pro seu computador. Inclusive conversar com ele. Oi, tudo bem? Você poderia acessar o Firefox, entrar no Google e buscar o site Inteligência Mil Grau? Eu já dei uma olhada na documentação da Antropic. E eles comentam que é interessante você meio que explicar o passo a passo que você quer que ele faça. Mas se você quiser arriscar e fala assim, busca pra mim Inteligência Mil Grau. Confia que de repente ele acerta. Mas olha só, ele abriu o Firefox, já tá fazendo um monte de foto. Ele bate uma foto, mexe no mouse, vai lá pra barra de busca. Agora vai escrever o Google. E agora ele vai pra outra barra de busca. Vai colocar o Inteligência Mil Grau e vai fazer a busca. E fechou. Tá ali ó, Inteligência Mil Grau. Tudo certinho. Eu simplesmente fiquei aqui assistindo e tá tudo lindo. E agora que ele terminou, ele vai perceber que ele terminou. E vai dizer ó, pronto. Agora podemos ver os resultados da pesquisa por Inteligência Mil Grau. Como você pode ver, o primeiro resultado é o canal do YouTube deles. E o segundo é o site oficial. É isso aí gente. É esse computador rodando na máquina de vocês. Fazendo esses testes. Se tudo deu certo, parabéns demais pra você. Se tiver algum problema, alguma coisa. Deixa comentário aqui embaixo. Que eu posso te ajudar. Ou de repente o pessoal que tá assistindo aqui. Também consegue deixar comentários. Ajudando e dando dicas de coisas que a gente pode fazer. Uma coisa interessante que eu comentei no outro vídeo. É que ele trabalha nessas etapas. Ele bate uma foto, entende o que tá acontecendo. Faz uma ação. Por exemplo, ele tirou a foto aqui e ficou azul. Daí depois ele mexeu no mouse. Aí depois ele clicou com o botão esquerdo. E aí depois tirou uma outra foto. E aí tinha aberto já o Firefox. E aí ele moveu o mouse de novo. E por aí vai. E ele vai fazendo essa sequência de etapas. Uma coisa interessante de comentar. É que quando a gente olha aqui a documentação. Do computer use na versão beta. Ele vai dizer exatamente isso. Quando você tiver codificando em Python. Você vai mandar uma mensagem lá pro Claude. Pra eles responderem. E você vai ter que colocar essas tools aqui, gente. E essas tools vai ter uma que é a computer. Vai ter uma outra que é a text editor. E vai ter uma outra que é a bash. Todas elas fazem parte desse sistema que a gente troca de mensagens. E o interessante é o seguinte. Quando você usar essa ferramenta. Ele vai te dar uma stop reason. E essa stop reason diz o que ele tá fazendo. Como assim, Bob? Do que você tá falando? Bom, eu tô carregando aqui. Rodando esse código aqui no meu PC. E eu passei o computer, passei o text editor, passei o bash. Tudo certinho. E agora eu vou perguntar pra ele assim. O que tem nessa imagem? Bom, não tem imagem nenhuma. Mas o que vai acontecer? Quando eu falar esse texto aqui. Ele vai perceber. Um, eu preciso fazer uma tarefa do computador. E é uma tarefa de screenshot. Vem comigo. Só acompanha que vocês vão entender. Olha essa bagunça aqui que tá acontecendo. No meio dessa mensagem. Ele vai dizer o seguinte. Deixa eu capturar uma screenshot da tela. Para ver o que está sendo exibido. Então é isso que acontece. Ele te manda uma resposta em texto. E papo vai, papo vem. Ele vai dizer aqui ó. Input, action, screenshot. Tá entendido, gente? E aqui ele vai falar. A razão da parada é o uso de uma ferramenta. Isso significa que se eu fosse continuar meu código aqui agora. Eu precisaria programar uma função que vai tirar esse screenshot. Eu, Bob, vou programar uma função que vai tirar um screenshot da tela. E na próxima mensagem. Eu vou enviar essa imagem. Para que ele me diga o que tem nessa imagem. E passando essa mesma pergunta aqui. A única configuração que eu tenho que fazer aqui. É o tamanho do monitor. O tamanho da imagem que você está trabalhando. E é assim que você programa aqui em Python o teu assistente. No caso eu fiz só uma pergunta. Mas a verdade é que eu deveria agora fazer um loop. Que seria um agente em loop. E esse agente fica lendo as próprias mensagens que ele está mandando. Até que ele me diga que não precisa fazer mais nada. E que está terminada aquela conversa ali. E aí ele printa a resposta final. E sai desse loop. Uma última coisa em relação ao Docker. Que eu preciso falar para vocês. Eu vou cancelar aqui ó. Finalizei o programa. Não está mais rodando. Se eu der um docker ps-a. Ele vai listar para mim esse container que ele criou. Que é esse número esquisitão aqui. A coisa certa de fazer. Seria eu dar um start de novo nesse container. Que já existe para rodar ele de novo. Porém nas vezes que eu tentei rodar esse cara. Para dar esse start de novo. Ele dava um erro no display. E eu tentei resolver isso de algumas formas. E eu não encontrei nenhuma solução que fosse fácil. Então o que eu recomendo que você faça. Caso você queira rodar de novo. Você vai rodar esse código todo de novo. Ele vai criar um novo container. Não tem problema. Esse container antigo aqui. Você apaga ele com esse comando. Docker RM. E aquele número ali do container ID. Se eu der um ps-a. O container sumiu. Tudo certinho. Resolvido esse problema. Está tudo bem. Se você já manja bastante de docker. E quiser resolver isso de fato. Fica à vontade. Pode deixar inclusive no comentário. Alguma solução que você encontrou para isso. Uma coisa importante. Que para isso funcionar. Você precisa colocar créditos. Créditos. Adicionar fundos aqui. Por exemplo. Eu ainda tenho aqui 6 dólares. Que eu consigo usar. E eu consigo brincar com isso. Até ele ir acabando. Você primeiro coloca crédito. E depois você usa. E os preços da API. São esses preços aqui. 3 dólares. 1 milhão de token. Na entrada. Ou seja. Na pergunta. E 15 dólares. 1 milhão de token. Na saída. Que é a resposta que o chat te dá. Então basicamente. O que você vai fazer. É usar o chat. E conforme você vai falando com ele. Você começa a olhar nessa janelinha. Para ver se o dinheiro que você colocou. Está caindo com muita velocidade. Ou pouca velocidade. Porque essa jogada que ele faz. De ficar mandando texto. Batendo foto. Mandando texto. Batendo foto. Ela não é muito barata não. Se fosse só texto. Estava tudo ok. Mas esses envios de foto. E essa sequência contínua. Deixa o custo mais ou menos alto. Vamos esperar. Que o Raico vai sair até o final do mês agora. Se ele sair a gente já começa a utilizar ele. Para ver como é que vai funcionar. Está entendido gente. Eu espero que tenha dado tudo certo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você acompanhou o projeto do Juninho. Que é o assistente que eu estou montando. Basicamente eu faço exatamente a mesma coisa. Com a diferença que eu. Ao invés de fazer chamada de função. Que é o que ele está fazendo aqui no Cloud. Eu mesmo especifiquei no prompt. Quando ele tem que chamar uma função específica. E fiz tudo manual. É isso aí. Se você quiser aprovar o canal. Para continuar vendo vídeos como esse. Seja membro. Os membros tem acesso ao grupo do WhatsApp. E vídeos antecipados. É isso aí. Deixa seu like. Valeu.